Olá pessoal, aqui é o André Sugai e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o 3D Transformer, um site bem legal que também possui uma versão para Figma, um site que possibilita que você transforme imagens, distorce imagens em 3D, uma ferramenta online bem bacana que pode ajudar em muitos momentos, principalmente porque ela não necessita ser instalada no computador e também não exige que se faça nenhum tipo de login, é ferramenta gratuita e acho que vocês vão gostar bastante, eu deixei essa ferramenta aqui dentro da categoria Outros do Past Downloads, e se vocês não conhecem o Past Downloads ainda, é uma página que eu criei há 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design, como esse que eu acabei de falar para vocês. Aqui dentro do Past Downloads vocês encontram várias categorias, como vocês podem ver aqui em cima, tem um monte de ferramenta, um monte de recurso aí para quem trabalha com Photoshop e se vocês quiserem conhecer o Past Downloads e o 3D Transformer, os links estão na descrição desse vídeo. Vou abrir aqui a página para vocês conhecerem, assim que a gente entra, a gente já dá de cara aqui com um exemplo do que a gente pode fazer aqui com o 3D Transformer e aqui em cima a gente tem um botão já para a gente instalar aí o plugin de Figma, se você trabalha com Figma, você pode instalar e ter acesso a essa ferramenta dentro do próprio programa e aqui a gente pode fazer o upload também de uma imagem, vou clicar aqui e vou mandar uma imagem qualquer, algum print aí que eu tenha tirado, não tem nenhum aqui, vou selecionar aqui dentro da minha pasta de imagens, pegar esse aqui, clicar aqui em abrir e aí assim que a gente faz o upload, a imagem ela vai aparecer aqui no centro da minha tela. E aí aqui do lado a gente tem os controles, a gente tem o controle do eixo X, então você pode ir arrastando o eixo e aí você vai aplicando em tempo real ali o efeito em cima da sua imagem. Aqui a gente tem os graus que a gente vai alterar, então aqui joguei para 30 graus, menos 30. Como vocês viram é super fácil, só através dos sliders aqui a gente já vai distorcendo a imagem, a gente tem o eixo Y também, então você pode girar aqui ó, super simples e como ele é muito visual, então facilita bastante aí o trabalho na hora de criar aqui as distorções, criar o efeito que a gente quer aplicar em cima da imagem. A gente também tem o eixo Z, então o eixo Z vai trabalhar aí ó, vai girar a imagem e aí a gente também tem dois sliders aqui, o primeiro para perspectiva, então você pode alterar totalmente a perspectiva aqui você está vendo a sua imagem e a gente também tem o slider de zoom, então você pode aproximar ou afastar a imagem e aí no final você tem a opção aqui de fazer o download da imagem trabalhada em PNG ou copiar a imagem para o seu clipboard, aí você vai onde você quiser, dá um CTRL V e cola a imagem já com todas as distorções. Então galera, o vídeo de hoje era esse, a ferramenta era essa aqui, espero que vocês tenham gostado da ferramenta, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo e se essa ferramenta aqui for muito útil para vocês, não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu. Se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos, porque aqui no canal a gente tem vídeo novo todos os dias. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho